Sintenão! E aí Aplausos A gente vai dar espaço, dá espaço! A gente vai dar espaço! Vamos lá, vamos lá! Descoque! 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 Boa! 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 Deixa ele ficar com a foda! É! Ah! 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 Deixa! 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 Pega, Pua! Boa! Boa! Boa, chai! Maragot! 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 Maragot. Maragot! 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 O que o que está fazendo? O que é isso aí? Tá bom, hein? Maragot! Vamos lá, janeiros! Em 3, 2, 1...